Olá pessoal, André aqui, beleza? Hoje mais um Fazuel News, cara, notícias indicadas lá no nosso Discord, o link do nosso Discord está aqui na descrição dos vídeos, foi indicada pelo Ferreira M32, pelo Alan, pelo Ghost Punk e pelo Unlike Max, cara. Ah, e por muitas outras pessoas, tá? Então vamos ver aqui essas notícias aqui, começando pela primeira de todas lá do Portal Terra, né, cara? Fátima Bernardes é dispensada pela Globo após 37 anos, cara. E eu vi muitos de vocês marcando ela no Twitter, ela no X, falando Fazuel, é isso aí. Cara, mas ela não foi demitida da maneira convencional, né? Muitos artistas da Rede Globo, eles recebem um salário, se eles estão trabalhando ou não, eles recebem um salário mesmo assim. A Fátima Bernardes, ela foi dispensada, ela não vai ter mais aquele salário mensal dela, mas ela vai ser contratada pra fazer alguns jobs. Ó, tem um job que vai durar 3 meses, tem um job que vai durar 6 meses, assim como são, sei lá, artistas de Hollywood, por exemplo, tá ligado? Então, não é... E outra, não é como se a Fátima Bernardes fosse ficar pobre ou não ter opções ou algo do tipo. Eu tenho certeza que ela vai conseguir um outro, algum outro programa pra donas de casas frustradas aí pra ela fazer aí durante o período da manhã, tá? Então, vamos lá. Covid, 300 mil bebês deixaram de nascer no Brasil por pandemia, com adiamentos e mais divórcios, tá? Divórcios, a gente tem falado aqui bastante que teve, sim, muitos divórcios. Tem pessoas que descobriram que a esposa é uma piranha ou a esposa descobriu que o cara é um filho da puta, enquanto eles ficaram, tiveram que ficar em casa, se vendo mais do que duas ou três horas por dia. Teve um número recorde de divórcios durante essa pandemia. Outro motivo, obviamente, foi porque muitas dessas pessoas ficaram desempregadas, tá? E eu tenho amigos que trabalham no cenário imobiliário, que por incrível que pareça, durante a pandemia estava se vendendo uma caralhada de imóveis, né? Porque o pessoal estava se separando e vendendo os seus imóveis a preço de banana, só pra se desfazer da mulher, ir embora e tudo mais, tá? E nós temos outra coisa também, né, cara? Tem menos bebês agora nascendo por culpa da pandemia? Sim, porque as pessoas receberam um baque, onde perderam 50% do seu poder de compra durante a pandemia, devido à impressão de dinheiro desenfreada pelo governo Bolsonaro. Todo governo gosta de imprimir dinheiro, né? Essa é uma verdade, infelizmente, uma verdade dura de se entender, né? De engolir, na verdade. E muitas pessoas viram que é muito difícil hoje você criar um filho, caso você pense de verdade, você coloque no papel e você coloca ali, fralda descartável, plano de saúde, escola particular. Hoje é muito difícil de uma criança gastar menos de 2 mil reais por mês, tendo plano de saúde e escola particular. É muito difícil gastar menos de 2 mil por mês, né? Nós temos aqui, TSE proíbe o uso de inteligência artificial nas eleições em outubro deste ano, tá? Vale lembrar que foi aqui nessa votação, né, nessa brincadeirinha toda que aconteceu, onde eles colocaram alguns dos itens da PL 2630 incluídos aqui, tá? Ah, é proibido o uso de inteligência artificial nas eleições. Porque vocês sabem, né, cara? Vai ter muito discurso do Lula, vai ter muito discurso do Bolsonaro, feito por deepfake ou algo do tipo, né? As vozes hoje, né, por exemplo, o Rodrigo Baltar, né, um grande parceirão aí que tem um canal muito legal. Lá no canal dele dá pra te mandar o superchat, o Lula lê teu superchat, o Bolsonaro lê teu superchat, o Olavo de Carvalho lê teu superchat, né? Então todos eles criados por inteligência artificial. Claro, ali utilizado por uma questão de brincadeira, por uma questão que creio que não faz maldade pra ninguém, né, e tudo mais. Mas com certeza nessas eleições teremos áudios de comandantes do exército, áudios do Lula vazado em reunião, áudios do Bolsonaro ou da Michelle Bolsonaro ou algo do tipo, tá? A minha dica que eu dou aqui, cara, é verifique as fontes em mais de um lugar, principalmente, tá? Porque nos grupos da família sempre tem aquela parada, né? Eu mesmo recebo no grupo da minha própria família, ali, volta e meia, algum crime absurdo que o Bolsonaro fez, né? Como, por exemplo, ali, falaram que eu recebi no grupo da família, onde diz que a Michelle Bolsonaro tinha pego baldes e baldes de moedas e tinha pegado aquelas moedas e levado para a igreja, o pastor da igreja dela, e não sei. Cara, várias coisas, tá? Várias coisas, uma mais engraçada que a outra, tá? E nós temos aqui, continua com coisas engraçadas, né? Depois de multar o Neymar em 16 milhões por Lago Artificial, órgão reconhece que estava tudo correto. Agora que tá, voltou, vai voltar os 16 milhões para o Neymar? Será que ele pagou? Será que ele não pagou? Porque geralmente é assim, tem que pagar primeiro para depois ter a restituição desse dinheiro. Será que vai ser devolvido pelo reajuste da inflação? E na época que aconteceu isso, eu até comentei, cara, eu falei, cara, o Neymar tem equipe, cara, tem dezenas de equipes trabalhando para ele, com certeza as equipes não iam deixar essa bolinha quicando em fazer alguma coisa que não tivesse as ordens, que não tivesse as autorizações. Seria até uma, seria, seria, assim, eu até torceria contra ele, né? Mas eu pensei, não, cara, deve ter tudo certinho sim. E com certeza ele virou um alvo depois do videozinho vota, vota e confirma, 22 é Bolsonaro, lembra? Mas daí a Anitta tatua o 13 no cu e todo mundo esquece aí que o vota, vota e confirma e faz o 13, né? Vamos ver aqui, Polícia Federal apura desvio de 70 milhões em verbas da saúde no município do Rio de Janeiro. E quem será que está envolvido no desvio de 70 milhões em verbas da saúde no município do Rio de Janeiro? Goddammit! Parece que no Brasil sempre que a gente escuta desvio de dinheiro, parece que sempre quando a gente escuta algum tipo de roubalheira, algum tipo de dinheiro desviado, algum tipo de desgraça envolvendo roubo de dinheiro, parece que tem uma coisa que liga com o PT, né? Tem alguma coisa que liga com o PT, mas talvez isso seja um preconceito meu aí. Vai lembrar que eu também não tenho político de estimação, fez merda, tem que prender, não importa se é de esquerda, se é de direita, porque todos, pra mim, vivem de dinheiro extraído da classe produtiva, da sociedade, tá? José Dirceu está internado com pneumonia no Sírio-Libanês, olha só. Sabe quando você pega pneumonia? Quando você pega dengue, quando você pega alguma doença, você vai pro SUS, você vai pro SUS, você vai ganhar uma dipirona em volta em três dias, tá ligado? Aí é o padrão. Dá pra botar o chat GPT pra te atender no SUS, né, cara? Vai ser indiferente do que você falar dipirona em volta em três dias, né? Então tá aí o partido da causa libertária, falou, ué, por que ele não foi pro SUS, né? Por quê? Porque os políticos não vão pro SUS, os políticos vão pro Sírio-Libanês, né? Real Digital terá travas contra crimes, né? Tá aqui a piada do dia, né? A piada do dia, dizendo aqui que o Real Digital vai ter travas contra crimes. Na verdade, essa notícia aqui é do ano passado, né? Mas o pessoal tá falando aqui que o Real Digital vai ser bom, tá? O Drex, o Real Digital, tudo isso vai ser muito bom pra você. E melhor ainda pra Receita Federal pra poder te taxar o mais fácil possível, tá? Então fica essa piadinha pra vocês aí. E não é piada agora, né? E também não é notícia velha, é notícia nova. Fogo avança por reservas da Amazônia, que tem recorde de incêndio por todo o canto, né? Só que a gente não ouve falar da Greta Thunberg, né? Que é o Mini Chucky. A gente não ouve falar do Leonardo DiCaprio. Não vem o Mark Ruffalo. Os atores de Hollywood estão todos calminhos, provavelmente devido ao uso excessivo de cocaína. Né? Tão tudo tranquilo, tão tudo tranks. Só era ruim as queimadas da Amazônia, quando era feita pelo nazista do Bolsonaro. Agora que é feita pelo partido que adora o Hamas. Aí não. Aí as queimadas estão tudo sob controle, né? E aí nós temos a Amazônia, tem alta de 286% nos focos de queimadas em fevereiro, né? E aí vai vir o ETzinho daqui uns dias falar assim, que isso aqui são os empresários bolsonaristas colocando fogo na Amazônia. Pessoal, vale lembrar também que existem muitos focos de incêndios na Amazônia e por todo o Brasil até. Muitas dessas áreas, o pessoal coloca fogo, um fogo controlado pra fazer depois o replantio. E isso existe, tá pessoal? Mas esse ano não é tudo de replantio, tá? Tá um pouquinho acima da média, né? E aí pra finalizar a gente tem aqui as girafas da Amazônia, sendo aqui por essa artista linda e maravilhosa, né? Onde ela coloca ali os coelhos, os coelhos da Amazônia, as girafas da Amazônia, a girafinha. Aqui tem uma raposinha. Aqui tem os unicórnio, né? Então a gente vê assim que tem aí uma... dá pra passar uma mensagem boa aí, principalmente pintando o corpo, né, cara? Muito interessante os artistas aí. Pelo menos essa artista, essa artista pelo menos aí tá exibindo aí... Eu sei que é velha essa imagem, mas essa artista aqui tá botando ali o... Olha, cuidado das girafas, os coelhos da Amazônia, os elefantes, tá ligado? Os unicórnios e vários outros animais que estão morrendo, né? Mas pelo menos agora estão morrendo indo pro céu, né? Todos esses animais que morreram no governo do Bolsonaro, morreram e estão queimando no fogo no inferno. Hitler tá enfiando o abacaxi no cu da girafa. Mas agora? Agora não. Agora eles estão morrendo e estão virando anjinho. Tá no colo de São José, São Francisco, algum desses... dessa galera aí. Um grande abraço a todos vocês. Eu vou indo nessa. Valeu e tchau, tchau.